Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike junto com o autêntico Spock em mais um vídeo E galera, dessa vez a gente vai jogar um mapa bem interessante que é a corrida com metade do coração né moço Isso mesmo galera, pra quem não sabe como funciona esse mapa, funciona da seguinte forma É um percurso que você tem que percorrer, mas você tem apenas dois corações de vida Então a gente tem que ter cuidado na hora de fazer os parkour e tudo mais né moço Exatamente, é mais ou menos uns 15 minutos de corrida, é uma corrida bem louca A gente vai passar por vários biomas, vai ter vários desafios e armadilhas E eu quero ver quem que é o melhor, se é o Mike, se é o Pock ou se é o TT Eu quero ver hein, eu quero ver quem é Com certeza não é o TT né Com certeza não, se tiver que subir em algum lugar alto, certeza que não é Spock também Então vamos Ah, aham, vou se entender Vamos descobrir quem que vai ser então, ó, apertei aqui Ó, a gente tá na frente do botão Não é esse aí, ó Não Mike, nós temos pouca vida, velho Ó, é verdade, ó, tem que ter um ponto, é importante hein É pouca vida mesmo A gente arriscar, velho Não, não Arrisca, arrisca Arrisca a vida, vamos lá galera, com cuidado que o primeiro já é um desfiladeiro que a gente tem que deixar Boa Ganhei, vamos lá Ganhou, ganhou, tipo, dois segundos ganhei Nossa, perdi meio aqui Ó, o Spock já perdeu vida aí, ó Vamos ver O Mike, ó, eu vou ser sincero Por mais que eu não goste de falar, eu acho que o Mike é um dos favores pra ganhar Porque nunca vi um cara que manja Oh, ia, tem um secreto aqui, hein Ai, você acabou de passar a sua caverninha ali também, Peg Eu vi, eu vi essa caverna aqui do fauno Agora eu tô aqui Opa Controu Ai, tem o meu coração Ai, caramba Ai, aqui Pra onde eu vou Ai, perdi muito coração Ai, boa Boa Tô indo bem, galera, tô indo bem Tô indo muito bem Tá nada Olha pra mim, então, Peg Ai, caramba E o daqui? Boa Tô na cola do autêntico, mano Eu tô na sua cola, Spock, né Tô na cola da girafa O problema é que quem é o primeiro, ele que tem que fazer o caminho, aí quem tá atrás só vai vendo onde o cara tá desciando Não, eu fechei o olho, quando eu olho pra você, eu fecho o olho, juro por tudo Uh, falou, galera, cheguei na floresta Lembrando que a gente tem checkpoint espalhado, galera Então a gente não vai nascer sempre no começo A gente pega um checkpoint, ó, que tá vendo, que é da planície Se a gente morrer, a gente nasce no início da planície Ô, Mike, tá bem atrás de mim, Peg Nossa, vai Vai Vamos, Spock, vamos, Spock Cuidado com o desfiladeiro Eu tô em primeiro, filho Não, eu morri Vai, Spock Vamos lá, vamos lá Pega o que me passou, não Ô, Mike, por que você não corre aí? Porque quem... Ai, ai Meu amigo, Spock, cuidado Caraca, me espera, me espera, me espera Nossa, tem uns pulos muito difíceis aqui que dá medo Na verdade são fáceis, mas eles são... Nossa, você vê a grama na sua frente, você fica até com medo de pular, né, velho Né, dá medo Nossa, pô, agora tem um desfiladeiro aqui que é maior que eu Nossa, e eu tô aqui, o Spock tá logo atrás de mim Tem um autêntico, quando é que é o autêntico, Mike? Tá lá atrás, né, Pio? Ah, autêntico Autêntico é um lugar que ele deve estar, né, devia? Nossa Olha aí, Mike, o autêntico eu não deixava, hein É que tá uma... Fala aí um pouquinho Olha, se tem uma coisa que a vida me ensinou É que o karma é real Eu sou o cuidadoso Nossa Mas queimei ter dado? Não é não, hein Ih, que que é isso? O cara tá falando de meter dado do nada Cara, eu tô tomando Queimei aqui na lava Nossa, eu tô com... Nossa, eu tô na parte difícil Ô, Pek, você tá pra lá Ô, Barman, esse lugar aqui não é de Deus, não Uh, não Ai, droga Peguei o atalho, né, galera Nossa, Mike, pegou o atalho, que é um pulo difícil ali Vai, galera Espera, eu vou fazer o atalho do Mike Falou, Pek Ah NÃO Nossa Você me fez mesmo, olha o atalho do Mike aí, ó Eu botei na lava inteira, cara Nossa, ô, Tente, se alguém morrer, vamos fazer o seguinte Dá o TP no Pek, ou no Mike, ou no Spock Quem você quiser, guarda um segundinho, daí você anda No Mike não, porque ele tá em primeiro, né Eu contava o Spock, tá por último, mano É, então, espera alguns segundinhos, vai Porque você não vai ter que... Eu sei que teoricamente não é tão justo assim Mas aí você tá brincando E senão vai ficar sem graça de ir lá atrás Todo mundo lá atrás Vamos fazer o TP, dá em quem tá em último É o TP da amizade É o TP da amizade, isso mesmo Ah, eu tô com meio coração Eu vou esperar sem checkpoint Ah, Mike Porque você não consegue, né Porque não chega a me acompanhar, né Ô, 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 o orgulho matou o homem, hein O orgulho matou o homem Matou não, só fortaleceu Tô subindo já Tô lá em riba já Nossa, eu nem sei Caraca, eu chego no Everest aqui Tanto que eu tô subindo, velho Nossa, que lugar difícil que eu fui agora Eu nunca pulei tanto na minha vida inteira Nossa, cara Também não Nossa O personagem de Minecraft aqui vai entrar pras Olimpíadas depois de tudo, velho Né E esse mapa é divertido pra caramba Opa Ai, não Cai Uh, falou o Spock Por quê? Eu tenho que atingir muito, porque eu tô com meio coração Nossa, eu tô com Ah, o Pac tá atrás de mim Deu o olé do gato no Spock e tô indo, velho O Pac tá atrás de mim Faleci Quem tá aí último? Nossa, agora é de cápsio, hein, galera Cara, eu errei o caminho, filho Eu acho que é autêntico, Spock Porque eu tô em segundo Eu não posso dar TP Por que não? Não tenho comando Ah, eu vou te dar comando Eu vou te dar comando Pronto, tem comando Moço, eu me perdi na montanha Eu posso dar TP em você, velho? Pode dar TP, pode dar TP E aguardar o momento Opa, opa Barra TP Eu tô nas horas de perigo Nas horas de perigo Back, ó Vou esperar 5 segundos a partir de agora Vou esperar, vou esperar o Tate Raider Eu vou Pode esperar Eu quero uma corrida difícil 4, 5 Olha o Tate, vai Aí, completei o cacto 1, 2, 3 4, 5 Boa, pode vir, galera Pode vir Nossa, mas eu quero a corrida acirrada Tem que ser mais acirrada Que é mais legal A gente agora tá no oceano Caramba, então, tipo Agora o problema não é a vida Ou só a vida É também a respiração Puxa, vai, acelera, galera Corre A gente vai ter duas situações de... Não, aí, não Aí, coloquei ar Falou, Peque, velho Falou, Peque, velho Não sou velho? Sou novo? Tem 19 anos? E aí, esse oceano aqui é fácil passar Ah, eu tenho medo Como diria meu nome Primo O orgulho matou o homem Cruzado, mata o gato Cruzado, mata o gato Como que é só fortalece, né, velho? É, o orgulho só fortalece É onde o Mike aprendeu isso, não Ou é impossível passar isso daqui, velho? Ó, é difícil... O oceano é muito grande, Spock Ô, eu vou morrer afogado Pera que tem lugar pra respirar Pera, meu amigo Falou pra vocês, velho Falou pra vocês, velho Falou pra vocês Vou morrer Não! Não! Nossa, o autente morreu Sufocado, afogado Qualquer palavra que for boa Nesse ato Ah, eu vou morrer afogado também Nossa, na minha última bolha Não, não, não Sobe, sobe Sobe, me cai Coutinho, você não tem poder aqui não, Coutinho Agora, Phil Por favor Não! Caramba, eles já estão lá na... O Mac morreu, galera Eu fui esperto Eu vi o caminho Eu vi o horizonte Eu vi a brilha Eu vi a crista da onda Vai, caramba Quase morri afogado Ai, ai Tá tensão Tá tensão aqui Não, eu juro, Spock Eu tô suando Eu tô suando aqui Eu tô suando O autente tá logo atrás de mim Não, respira aqui Sim, não Vou morrer Ah, mas vocês chegaram Vocês ainda estão dentro da água? Eu saí, acho que da água agora Acho que é o final da água Ai, não Ai, morri Eu saí da água Eu saí da água Quem tá aí, último? Ah, não sei O Mike É o Mike, é Ele morreu Acho que é ele Galera, eu vou esperar vocês aqui Eu vou esperar vocês aqui Não vou ter condições Eu tô chegando Eu tô com medo de me locomover Você tem certeza? Você tem certeza? Eu tenho Eu vou esperar Eu tô vendo o autente Chegando aqui logo em seguida Eu não sei se o Mike Tá logo atrás do autente Tá atrás do autente Nossa, mano Peguei um arzinho ali Esse aqui tá igual o Sonic, mano Ninguém julgou o Sonic Sabe que toda hora A tela de água do Sonic é tensa Ah, cheguei Uf Ai, tô chegando também Tô chegando também Espere que a um Tente que o Mike chegaram já Eu tô com um coração, hein Tô triste, hein Ah, Peck Esse coração vai matar você Ó, a corrida agora tá acirrada, hein Ó, um pertinho do outro, velho Nossa, eu tô vendo Vocês estão... Ó, eu gosto de coisa acirrada Pau a pau Não Ah Não Não, não Não, não Não, não é isso que eu profero A curiosidade matou, cara Não, amor Eu sou Peck Tô chegando, hein, mano Só mais Já me fui Já me fui Cheguei Peraí, eu me enxerguei aqui Na floresta Eu dissei minha tia Eu dissei minha tia O Rio que corre ao contrário Não pega peixe no pé de sul Oi? Que? Oi? Nossa, o Mike tem umas frases Que só ele e a tia dele conhecem Nossa, Peck Já tô chegando em você, velho Nunca vai chegar em mim Peck, cuidado Não pula aqui não, velho Você vai morrer Jamais O cara entende a química orgânica O cara tenta assustar o outro, né Ai, tô com medo Nossa, hein, ó Que é o Mike Ah, faleci, mano Que tá íntimo Nossa, nós dois, Pau Que ferrou Dá na mesma Dá na mesma É o Mike É o Mike É o Mike É o Mike Que tá íntimo, eu acho Ah, eu atento Que tá íntimo Nossa, eu caí Vai nada Ó, peguei velocidade na árvore Você não esperava por essa Velocidade da árvore, ó Né Ele é diferenciado Nossa, corre Caramba Ai, filha da mãe Ai, droga Eu tô vendo um portal Tem um portal gigante Ao final Ah, acelera, acelera, acelera Ah, teia de aranha não, velho Nossa, teia de aranha é muito chato Ai, o Mike tá bem atrás de mim Pé aqui Tá muito disputado Eu e o Mike aqui Ah, não, galera Tamo chegando no Nether Eu tô chegando aí Eu tô chegando aí Nossa Tá com o coração, Tente Tem teia de aranha mesmo Tem teia de aranha mesmo Ai, perdi o coração Vai, moço Vai perdendo Vai querendo tentar passar o pai aqui Passei Ai, droga Não tem que passar na teia de aranha Não, 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 não O Mike me passou Calma Ai, galera Eu tô passando na teia de aranha Vocês tão chegando no Nether já, rapaz Já tão aqui no Nether Já tô no Nether Sou pai Nossa, Mike Esse pulo que o Mike me passou Ah, Tente Isso já era sabido já, né Nossa Já era sabido, né O português assassinado Caraca, galera A gente encontrou uma caverna secreta aqui no Nether, viu Só pra avisar Cheguei no Nether Cheguei no Nether Cheguei favorável Ai, que negócio chato que eu tô aqui agora Quando você erra na Soul Sand Dá uma dor no coração Ai, eu faleci Quem tá em último? Pek Eu pego Eu tô em último Vai, vambora, vambora O Mike, o Mike Vamos esperar eles, vai Vamos esperar os dois Vamos esperar, vamos esperar Eu e o Mike A gente vai chegar no foguinho aqui Eu vou esperar Falou, Mike Nossa, galera Você viu? Uia Vai, galera Quem viu a traição ao vivo aqui? Nossa Até mais, Mike Ai, faleci Opa, opa Nossa Um mil de fã E aí, o Mike Beleza? Nossa, galera Eu Não Ô, quem tá passando o outro lá atrás, hein Na frente Não, o Mike tentou trapacear Eu tentei trapacear com o Mike O Mike tentou trapacear Nós dois morremos, velho E sabe o que que isso aí? É o Karma Eu tô falando desde o início É o Karma, fi É o Karma 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 Nossa Agora leva Os últimos serão os primeiros Os últimos serão os primeiros A reclamar, velho Essa é a frase Uh Ai, peguei fogo Ah Ah, eu vou dar Tendo mais Que o último Tá de cima Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Que teste Corre, fi Ó Caraca, eu passei até o Spock Nossa, Spock Você tá ruim, hein, moço Eu era segundo, velho Morri pelo fogo É o mundo da volta O mundo da volta Você viu, né O mundo deu a volta Tanto que o Pek agora Tá em primeiro Eu tô em primeiro? Tá Ai, nem sabia disso Tô subindo uma montanha aqui Tô subindo a montanha de Zé Nossa, eu tô com uma vida Eu tô com meio coração Tô com muito medo Vai correndo, Altex Ah, vou Aham Ah, caraca Como assim? O Mike contou cinco segundos Aí, velho Ô, eu não acho que eu tô em primeiro, hein Eu acho que você Eu acho que eu tô muito atrás, hein Vai, 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 sim, mano Ô, Mike Se eu morrer Eu dou TP em você, mano Nem conto cinco segundos, velho Nem vou contar Só vou dar TP e sair correndo, ó Fui Ó, o Tent Tão passeando, tio Eu travei ele, não Nossa, estou na montanha Eu tô aqui atrás subindo É meu momento É meu momento Ainda esperou o Pek, hein Ô, que malandrão, hein Cadê o Pek, mano? Tchau Tá lá em cima Tá lá em cima Aaaaaaay Uh, cheguei, galera Completei a linha Pek caladão, mano Eu achei que o Pek tá lá Ó, Tent Um dia um youtuber Me falou que quem come quieto Como é, quem fala pouco vive mais Quem pouco fala vive mais E aí, você sabe, né Um youtuber me diz mais Eu tô conversando demais E hoje, hein Né, então Ai, hoje que eu vou Nossa, que da hora Vou chegar, vou chegar, vou chegar Uou, ai meu Deus Nossa, que susto Quase que erra E o medo de errar o portal Ai, ai, ai O Spock O Spock tinha errado Eu não sei como que ele ganhou, hein O mapa roubou pro Spock, hein Mas a partida foi boa, galera Se quiserem fazer o download do mapa Vai estar na descrição do vídeo Assim também como o canal do Spock Do Authentic Que você pode acessar na descrição E conhecer mais o conteúdo que eles fazem Que também é de Minecraft E tem vários vídeos legais também, né, Mike? É isso mesmo, galera Então, bala no like E até mais Falou Tchau